Música Duçano a Aziz E por hoje Marque bem malu E só o dia a Aziz Marão E só o pai, o pai, a então, eu sei que o pai, no pai, no pai, no pai, a pai, o pai. Eu estou olhando para mim, o pai para os seus filhos. Deus, quer dizer que, os meus filhos estão meõem. Deus, Deus, meu amor, meu amor, meu amor, um grande-ho. Obrigado por assistir. Amém. 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 Amém.